Ah, yeah, 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 uh, yeah Hey, oh, esse lugar é o novo domingo É o meu corpo bom e mais cordaí Nosso fim é hard e bem Hoje te levou nos pés Vemos fazer o que quiser Você é um anjo para mim, os defeitos eu nunca vi Vamos ver o mundo, mas já sabes qual é o fim O teu novo é viciano, muito fascinante Hoje te levo para o mar, I like someone It's very crazy, eu gosto quando usa chanel Hoje vou estragar o teu baby, hey Meu fone não para de tocar, contigo não vejo hora passar Ela é quem leva minha chopa Minha daga está na tua bolsa Nosso mal me incomoda, eles já sabem se foda Ela tá twerk no tropo Sei que não estamos na moda Vem, vamos fazer nosso cheesy Ah... 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 Este meu corpo põe mais cordeir Nosso finger hard e pain Hoje te levou no space Vamos fazer o que quiser És um anjo pra mim Tens defeitos e eu nunca vi Vamos ver o movie Mas já sabes qual é o fim Yeah, yeah, yeah